Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de uma super legal, que é a paixão nacional de todo mundo. Nós estamos na Melissa para ver a coleção e ver se a gente consegue tirar algumas das nossas preferidas. Porque o nosso tempo é curto, então vamos correr. Música Foi difícil, mas a gente conseguiu. Ai, que surto, gente. Meu Deus, difícil. Olha, tudo super bonito, confortável, na moda. Cheiroso. Ai, muito cheiroso. Muito bom. Não deixe de dar uma passadinha aqui no Clube Melissa para conferir as novidades. Gente, divertindo esse cheirinho. Que é muito bom. Não esquece de comentar aqui embaixo qual foi o modelo que vocês mais gostaram. Qual foi o modelo, palpita. Será que a gente teve o mesmo gosto? É, vamos descobrir se a gente está em sintonia. Deixa eu te comentar. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Música 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 Música